Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é o Giovanni Braga TV Compartilhe. Há cinco anos atrás, duas crianças, o Cauã e Joaquim, foram queimados vivos lá no município de Linhares. Naquela época, todos choravam, todos desesperados. E, para a tristeza, o próprio pai violentou seus filhos e colocou fogo. E, para piorar a situação, pastor religioso fundamentalista. Então, eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está no Gazeta Online, fazendo uma retrospectiva da morte de Cauã e Joaquim e do ex-pastor, que está sendo levado a júri popular, que está marcado para março. A matéria está aqui, a luz vai melhorar já, já, já. É a luz do celular, mas calma que você vai conseguir ver o título. Está aqui, calma que vai ver o título aí. A foto das crianças e do suposto assassino. Vamos lá. Quase cinco anos depois, caso Cauã e Joaquim. Júri popular de ex-pastor é marcado para março. Assassino. O assassino que queimou duas crianças, de acordo com a matéria que foi divulgada na época, de acordo com a história que é contada pela imprensa. Jorge Val, Jorge Val, Jorge Val, Alves Gonçalves, é acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves e o enteado Calmon Butikosvisky, em Linhares, em 2018. Essa matéria é de Carolina e Freitas. O julgamento do ex-pastor, Jorge Val, Alves Gonçalves, foi marcado para o dia 13 de março, no fórum da cidade de Linhares. Ele vai a júri popular. Jorge Val é acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves, de seis anos, e o enteado Cauã, de três, na casa em que a família morava em Linhares, em 2018. Depois do crime, ele incendiou o imóvel. Um psicopata, um desgraçado. Na mesma decisão em que definiu a data do julgamento, o juiz da primeira vara criminal de Linhares, Thiago Favaro Camata, manteve a prisão preventiva do acusado, abre aspas, como medida desgarantida da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Os advogados de acusação Siderson Vitorino e Larissa Almeida declararam em nota à imprensa que estão preparados para requerer mais de cem anos de prisão para Jorge Val Alves pelos crimes de cometeu. Siderson, ainda, Siderson, Siderson, nome difícil, né? Siderson, vamos botar assim, ainda destacou, abre aspas, Os crimes praticados por Jorge Val Alves, além de repugnantes, colocam em negativa de vigência o dever paterno de guarda e cuidado, tanto do seu filho natural, Joaquim, quanto do seu enteado, Cauã, crianças indefesas. Que horror, né, gente? Crianças indefesas que tiveram a triste sorte de ter na figura paterna o algoz de um trágico destino. Trata-se de um crime bárbaro e que a sociedade quer, por resposta, a pena máxima em todos os quesitos levado ao tribunal do júri. A defesa de Jean Gerval foi procurada, mas até a conclusão dessa reportagem não se manifestou. O texto será atualizado quando houver respostas. Relembre o caso. Os irmãos Joaquim Alves, na época, com 3 anos, e Cauã, Salles, Budavoski, Butekovski, de 6 anos, foram assassinados no dia 21 de abril de 2018, na residência onde moravam no centro de Linhares. Segundo a polícia civil, eles sofreram abuso sexual e estavam vivos, desacordados, em uma cama antes de morrerem após o incêndio criminoso atingir a casa. Eu pergunto o seguinte, será que foi apenas esse pai, esse suposto pastor que queimou os filhos, violentou os filhos? Ou tinha mais alguém dentro dessa casa? Ou o pastor está assumindo toda a culpa, pois ele vendia as crianças? Estou perguntando, essa casa localizada no centro de Linhares, com essas duas crianças, era uma base de prostituição infantil no centro de Linhares, que atendia os milionários do Estado, do Espírito Santo, que abusavam dessas crianças? e outro abusador que botou fogo na casa? E Geo Gerval Alves de Gonçalves assume o crime sabendo da responsabilidade? Assume o crime sabendo que se ele não assumisse, ele seria morto. Então é melhor estar preso do que estar morto? Existem outras pessoas envolvidas nesse caso? Geo Gerval Alves Gonçalves, o assassino do próprio filho e do sobrinho, esconde algo mais dentro dessa suposta casa de prostituição infantil localizada no centro de Linhares, que foi queimada em 2018, por suposto pedófilo, por suposto tarado, que abusava dessas crianças, que eram vendidas e comercializadas por esse pastor desgraçado, Geo Gerval Alves Gonçalves, eu estou perguntando. É quase inadmissível acreditar que um homem possa violentar os próprios filhos e depois botar fogo nos próprios filhos, do próprio filho. Abusa sexualmente do seu próprio filho, dopa o filho e depois bota fogo. Que tipo de gente é essa? Não posso acreditar que Geo Gerval Alves Gonçalves, acusado do crime, tem agido sozinho. Ele deve esconder algo? Existem outras pessoas envolvidas? Estou perguntando. Não estou mudando a história. Estou perguntando. Então, segundo a polícia civil, eles sofreram abuso sexual e estavam vivos, desacordados em uma cama antes de morrerem, após um incêndio criminoso atingir a casa. Com os meninos estava Geo Gerval Alves Gonçalves, acusado do crime. O ex-pastor era pai de Joaquim Alves e padraço de Cauã Salles Butikovski, filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Salles Alves, onde estava a senhora Juliana Pereira Salles Alves no dia da morte dessa criança que foi violentada e morreu queimada no centro de Linhares. Estou apenas perguntando onde estava essa senhora. o ex-pastor pai vou ler de novo o ex-pastor pai de Joaquim Alves e padraço de Cauã Salles, filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Salles Alves com o empresário Rain Butikovski. Juliana teve outro filho com ex-pastor além de Joaquim. Geo Gerval foi detido durante as investigações. em maio de 2019 por decisão de o juiz André Bijos da Dalto da primeira vara criminal de Linhares ele foi pronunciado decisão que o encaminhou para o tribunal do júri por um homicídio duplamente qualificado estupro de vulnerável e tortura. Após essa decisão recursos foram apresentados pelos advogados de defesa e analisado pela primeira Câmara Criminal de Tribunal de Justiça do Espírito Santo como é o trabalho da perícia crucial de investigações e Linhares enfim a matéria tem mais outras mais outras informações enfim um absurdo aqui está a cara do pastor geogerval e aqui está a foto das crianças eu não posso eu não posso aceitar eu acho que muita gente não aceitaria eu aceito não tem como aceitar que um homem possa violentar o próprio filho e depois pode botar fogo na casa e botar fogo nos próprios filhos não foi ele não foi ele o pastor não o pastor desgraçado não estava sozinho ele está levando a culpa sozinho porque sabe que pode ser morto a qualquer momento suponho eu estou perguntando existe alguém muito importante que se esconde nesse crime quem será o outro criminoso suponho eu que está sendo protegido por esse canalha compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal meu nome é Giovanni Braga até mais ver obrigado